em reconstruir, sobre a disposição de Neemias em reconstruir, e hoje nós vamos começar uma etapa falando sobre a escolha dos doze apóstolos. E nas semanas seguintes, nós vamos tratar de alguns apóstolos de uma maneira especial, vamos estudar um por um sobre esse chamado. Por que é importante nós estudarmos sobre os apóstolos, sobre o chamado deles? É, porque os tipos de personalidades deles parecem com o tipo de personalidade de cada um de nós. Eles se parecem, se parecem muito comigo, se parecem muito com você, porque são personagens errados, são cheios de vida, e muitas vezes nós vamos nos identificar com tudo aquilo que eles foram, com muitas coisas que eles fizeram. Eles eram imperfeitos, eles tinham suas fraquezas, mas a Bíblia fala, além das suas fraquezas e das suas imperfeições, dos apóstolos, a Bíblia fala também dos relatos amáveis sobre eles, e a Bíblia relata a fascinante história desses doze homens que ele escolheu para mudar o mundo. E dos doze apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus, nenhum deles era conhecido da grande multidão. Nenhum deles era estudioso, nenhum deles era erodito, nenhum deles tinha currículo de grande orador, nenhum deles era teólogo. Nenhum era teólogo, nenhum era grande estudioso. Na hora que paga vai, vem logo. Esses doze homens, gente, assim que vocês entrarem, desligam o áudio, senão vai ficar tudo gravado, vai para o Brasil inteiro, tá? Entra, desliga o áudio, não precisa falar aí, porque não tem como cortar aí. Entrou, desliga o áudio. Estamos falando, então, sobre os doze apóstolos. Na verdade, esses doze homens escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, eles não frequentavam nenhuma instituição religiosa da época em que eles viveram. Nenhum dos doze apóstolos se destacaram pelos seus talentos naturais, nem por suas apetidões intelectuais. Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada regia que eles cometiam erros para valer. Eles tinham atitudes equivocadas, eles tinham lápis de fé. A Bíblia regia até um terrível fracasso de muitos desses doze apóstolos. E nenhum desses falharam mais, nenhum dos doze apóstolos falharam mais do que o próprio Pedro. Pedro, que se tornaria o líder do grupo no futuro, foi o que mais falhou, foi o que traiu Jesus, o que acreditou de uma forma muito extraordinária. O Senhor Jesus chega a dizer que, dos doze apóstolos, eles eram até lentos para aprender. Eles tinham dificuldades para atender. Eles tinham dificuldade de entender as coisas espirituais. Os que eles se parecem com muitos de cada um de nós, né? E é interessante que, dos doze homens escolhidos por Jesus, como já disse, eles não frequentavam nenhuma igreja na instituição religiosa, antes de conhecerem Jesus. Eles tinham formação política diferente uns dos outros. Enquanto a Bíblia diz que um era zelote, de um partido político que queria derrubar o império de Roma, o outro já era aliado de Roma, que é o caso de Mateus. Um queria derrubar o império, e o outro era amigo do império. E foram as pessoas que Jesus usa. É como se um fosse petista, e outro fosse bolsonarista. Aí o Senhor Jesus pega os dois, e o Rui vem pra cá. E todo mundo vem a ser meu discípulo. Ele se transforma. Ele transforma a vida de cada um deles. Então, um foi coletor de impostos, o outro foi... Enfim, a variedade de instrução deles, da escolha deles, eram variadas. Um era assim, ele é extremista da esquerda, vamos assim dizer. Ele queria derrubar o império romano. Aí nós vamos pegar, nós vamos pegar aí o outro, o Mateus, que ele era cobrador de impostos. Já era amigo de Roma. Um inimigo de Roma, um inimigo de Roma. O Senhor Jesus disse, olha, ele é amigo, nem inimigo. Venho cá, venho ser meus discípulos. Outros, acho que foram... Algumas pessoas dizem que foram artesãos, foram comerciantes. Enfim, o importante é que se tornaram seguidores de Jesus Cristo. Mas antes de falar sobre... continuar falando sobre os doze apóstolos, é preciso pontuar uma coisa muito importante. Se eu perguntar a você se você ama Jesus Cristo, você vai dizer que ama Jesus Cristo. Mas eu quero começar pontuando o seguinte, que desde a primeira vez que Jesus Cristo apareceu, ele foi perseguido. a primeira educação pública dele, a primeira vez que Jesus foi à igreja. Presta atenção nisso. A primeira vez que Jesus Cristo foi à igreja, a primeira vez que ele foi a uma sinagoga, a Bíblia diz que as pessoas ficaram iradas com ele. As pessoas expulsaram ele de dentro do templo. E pararam ele pro alto do monte pra matar ele. Eu vou repetir. O primeiro dia que Jesus entra numa igreja, o primeiro dia que, enquanto ele esteve aqui na terra, ele entrou em uma igreja, ele entrou na sinagoga, a Bíblia Sagrada diz que as pessoas ficaram com raiva dele, expulsaram ele do templo, e queriam matá-lo. Você consegue entender isso? Por que eu estou falando isso? Hoje nós amamos Jesus. Nós amamos. Ele expulsou em você. A primeira vez que ele entrou na sinagoga, ele foi expulso. A primeira vez que ele entrou na sinagoga, eles levaram ele, tiram dali, levam pro monte, e quer precipitar lá, tem uma montanha lá embaixo. Imagine. Quiseram matar o Senhor Jesus. E foi por causa dessa raiva. Foi por causa dessa ira com Jesus Cristo. O povo ficou tão agressivo com o Senhor Jesus certa vez. E Lucas registra isso lá em Lucas capítulo 5, verso 1, Ficaram tão irados com Jesus e queriam impedi-lo de pregar, que ele pede um barco pra estar, pede um barco pra estar, e esse barco era o barco do apóstolo político, hoje apóstolo Pedro, que é o barco do Pedro. Jesus entra dentro do barco, você conhece essa história de Lucas 5, Jesus pede isso pra se afastar da margem, vai lá pro meio do mar, e de dentro do barco do Pedro, ele ensina a multidão. Mas o que isso tem a ver com a escolha dos doze apóstolos? Você me pergunta. Tem tudo a ver. Porque quando Jesus Cristo ensina a eles no barco, e ensina a palavra pra eles, porque as pessoas que estavam aglomerando em volta dele, e não queria deixá-lo pregar, ele então transmite uma lição aos apóstolos. Os apóstolos passaram a noite toda pescando e não apanharam nada, você se lembra. Aí Jesus Cristo manda eles voltarem ao mar, manda eles lançarem a rede, e quando eles lançam a rede agora, eles pescam uma grande quantidade de peixes. Bem, veja só. Foi depois desse ato de Jesus multiplicar os pães, multiplicar os peixes, depois de uma noite de fracasso dos apóstolos, que o Senhor Jesus Cristo, então, começa a fazer as suas escolhas. Mas presta atenção. Por que as pessoas tinham raiva de Jesus? Por que as pessoas expulsavam o Senhor Jesus? Por que elas queriam matar ele? A mensagem, o Senhor Jesus nunca foi um pregador popular, tá? Vou repetir isso. O Senhor Jesus nunca foi um pregador popular. Ele nunca quis atrair, ter a popularidade. Pelo contrário. As mensagens do Senhor Jesus foram mensagens de confronto e reflexão. As mensagens do Senhor Jesus foram mensagens de confronto e reflexão. Mensagens de confronto e reflexão. Em certa feita, em João capítulo 3, o Senhor Jesus pregou uma mensagem que mexeu tanto com os apóstolos, uma mensagem que mexeu tanto com os discípulos, que a Bíblia diz que todos abandonaram ele. Vou repetir isso. O Senhor Jesus pregava mensagens de confronto e reflexão. E nessas feitas, em João 6, ele prega uma mensagem tão poderosa, mas tão poderosa, exigindo mudança das pessoas, que os discípulos vão embora e ficam poucos com ele. E ele vira para Pedro e pergunta para ele, olha, vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? E o que que Pedro responde? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Você consegue entender isso? O Senhor Jesus, a pregação que ele prega, faz as pessoas irem embora. Por que que elas vão embora? Porque elas não queriam comprometimento com Jesus. Elas queriam só pães, elas só queriam milagres. E a mensagem de Jesus Cristo é mensagem para transformar a nossa vida, para transformar a nossa história. E quando ele pergunta aos 12, vocês também querem ir? Eles disseram, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, naquele dia que Jesus Cristo prega essa palavra, aqueles 12 que ele vai escolher, permaneceram com eles. Mas os 12 apóstolos, antes de serem apóstolos, eram homens perfeitamente comuns. Eles não tinham nada de extraordinário. mas Jesus Cristo precisava que o reino avançasse. Ele iria apostar, Jesus Cristo vai morrer, a obra não pode parar, ele vai escolher 12 homens extremamente comuns, que não tinham nada de extraordinário para continuar a obra que ele começou. Sabe? Eram homens totalmente improváveis. Tinha tudo para dar errado. Mas o nosso Deus acredita em pessoas improváveis como eu e você. Agora o nosso Deus acredita em pessoas improváveis como eu e você. O Senhor acredita em pessoas improváveis como eu e você. para realizar a obra dele. Sabe? Do ponto de vista humano, o futuro da igreja, o futuro do evangelho, dependeria de 12 homens improváveis, cheios de fraquezas, cheios de defeitos, que não tinham qualquer experiência. que eles fizeram homens imperfeitos. E Deus só podia contar com aqueles 12 homens imperfeitos, simples, e que o Senhor Jesus não tinha um plano B. Ele não tinha um plano B caso aqueles homens fracassassem. Eu vou repetir. Jesus escolhe 12 homens fracos, improváveis, e ele não tinha um plano B caso eles falhassem na propagação do evangelho. Imagine eu e você, hein? Se eles estivessem palhados, se os 12 homens estivessem palhados, eu e você não estávamos aqui. Você consegue entender isso? Está ouvindo direitinho aí, gente? Quem está ouvindo, levanta a sua mão. Está ouvindo? É porque tem alguém dizendo que está ouvindo baixo, talvez o som seja aí seu, tá bom, meu amigo? Aumenta o seu som, por favor. Tá bom? Vamos voltar aqui, então. O Senhor Jesus escolhe 12 homens cheios de fraquezas, homens improváveis, homens lentos para aprender, mas tem um detalhe muito importante, que nós precisamos ver aqui, exatamente nesse momento. O que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, eu não tenho um plano B se esses homens falharem. E aí eu falava para você, quantas vezes Deus nos escolhe para uma coisa tão simples, uma liderança de crianças, adolescentes, jovens, de homens, de mulheres. Deus nos escolhe para fazer coisas pequenininhas, o louvor na igreja, para ministrar para a criança, e a gente quer desistir. Imagina se os apóstolos tivessem desistido. Nós estaríamos aqui hoje? Você vai dizer, mas eu levantaria outras pessoas. Não, Deus só tinha 12. Ele não tinha outras escolhas para serem feias. Então, Deus não pode contar com homens e mulheres que não sejam inteiramente comprometidos com Ele. Você e eu não podemos falhar de jeito nenhum. E é bom lembrar que o Senhor Jesus escolheu pessoalmente. O Senhor Jesus escolheu pessoalmente os 12 apóstolos, incluindo Judas, que não vamos falar hoje sobre isso, não. Incluindo o próprio Judas. E o Senhor Jesus escolhe esses 12 homens e investe neles tempo e energia para ensinar a palavra deles. É muito importante a gente lembrar de João 15, 16, né? É Jesus nos escolhe antes de nós escolhermos Ele. Presta atenção. Eu disse que dos 12 homens escolhidos pelo Senhor Jesus, para serem apóstolos, nenhum frequentava nenhuma instituição religiosa. Não deve ser nada de extraordinário. Eles não conheciam o Jesus. Veja, o Senhor Jesus escolhe eles antes deles escolherem Jesus. O que eu quero dizer, Seu João, Dona Patrícia, Dona Andressa, Dona Patrícia Ferreira, Dona Natália, Mica Rias, Seu Diomiris que está aqui, Deus te escolheu não pelo seu talento. Deus não te escolheu porque você era extraordinário. Deus te escolheu antes que você pudesse escolhê-lo. Então, você não escolheu Deus. Deus te escolheu. E nós vamos ver esses passos daqui para frente para que você possa entender tudo isso. Sabe? O Senhor, nosso Deus, conhece tudo e conhece todos. Conhece nossas fraquezas, nossos talentos, nossos dons. E Ele até, quando faz a escolha de um deles, lá em João 1, 47, Natanael, está lembrado? O Senhor Jesus vira para ele, olha, eu te vi assentar debaixo de uma figueira. Eu te vi. E o Senhor Jesus disse para ele, você é um verdadeiro israelita em que não há gole, em que não há mentira. O Senhor Jesus nos conhece por dentro, nos conhece por fora. Então, quero te dizer que Ele não errou na sua escolha. Nem na de Judas Ele errou na escolha. nós, muitas vezes, quando somos escolhidos, nós tomamos as decisões erradas daquilo que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Vamos ver quais foram as fases dessa preparação dos apóstolos. Quais foram a fase da seleção dos apóstolos. Sabe? O processo de selecioná-los e chamá-los, processo de selecionar os doze e chamar os doze, doze, teve alguns estágios, tá? Que a gente precisa entender sobre isso. A primeira fase do estágio do chamado de Jesus Cristo para aqueles doze homens foi o chamado à conversão. Eu disse, eles não frequentavam nenhuma instituição religiosa. Então, o primeiro chamado de Jesus não foi vem ser apóstolo logo, não. O primeiro chamado foi venha ser salvo. foi o chamado a conversão. Quando João Batista estava aqui na terra, e ele também tinha os seus discípulos, e um deles era André, quando Jesus está passando perto de João Batista, a Bíblia Sagrada diz que João Batista apontou para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista aponta que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que que os discípulos de João deixam João e seguem Jesus? Vou repetir. Quando João Batista andando com seus discípulos vê Jesus passando e diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João deixam Jesus, deixam os discípulos de João, deixam ele e seguem Jesus. Você está lembrado da primeira aula nossa? Primeiro a gente se torna servo de homens para depois ter servos de Cristo. Veja, os discípulos, alguns dos apóstolos primeiro foram discípulos de João para depois se tornarem discípulos de Cristo. Então eles seguem Jesus. O que João Batista está querendo dizer para eles é o seguinte, siga o Cordeiro de Deus. Quem conhece o Cordeiro de Deus vai comer o peixe. O Cordeiro de Deus tira o pecado e deixaram João e seguiram Jesus. Eles tomaram para serem salvos, para serem convertidos, para ter um Eu falei, eu vou ler o peixe. Quando acabar. Os discípulos de João para serem apóstolos de Cristo. Eu amo eles continuam com as suas atividades normais, eles continuam pescadores, eles continuam artesãos, eles continuam comerciantes, eles continuam com a sua vida normal, porque o primeiro chamado foi para que eles fossem salvos. Pronto, salvos, seguiram Jesus, mas continuaram cada um na sua ladruta, cada um no seu trabalho. Aí vem o segundo chamado, a segunda fase do chamado de Jesus para aqueles doze apóstolos. A segunda fase foi uma convocação geral para assumir o ministério. O chamado para o ministério, o chamado para aprenderem a ganhar almas para Cristo. Primeiro, eles são salvos, porque pessoas salvas, salva, pessoas que amam, amam, pessoas transformadas, transformam, pessoas curadas, curam, pessoas chatas, chateiam, pessoas iradas, riram, pessoas que descrentes, levam a descrença nas pessoas. Então, a primeira coisa que Jesus disse, vocês viram ser salvos. Segundo, ele vai ensinar eles a ganhar almas. O salvo vai agora levar a salvação. Então, quando eu disse lá no início que Jesus pede o barco do Pedro, o Pedro bem emprestado para pregar a multidão, para pregar para a multidão, e depois Jesus manda Pedro lançar a rede, depois de uma noite de fracasso e apanhar peixes, Jesus usa essa ilustração porque foi logo após esse fato que Jesus chama alguns deles para serem discípulos, para serem ganhadores de almas para o Senhor Jesus Cristo. Foi depois de Pedro, dele mandar Pedro pescar peixe, pescar peixes, foi depois de Jesus mandar Pedro pescar peixes lá em João 5 que ele chama eles e diz para eles, olha, vinde a mim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro Jesus Cristo ensinou eles a pescarem peixes para depois ensinar eles a pescarem homens. Veja que coisa. Quando João Batista Jesus é o Cordeiro de Deus, eles seguem Jesus, eles aceitam a salvação, mas continuavam, foram continuando pescados, tá vendo? Tanto é que eles continuaram pescando na linda deles. Jesus pede o barco de Pedro, Pedro pesca os peixes, agora Jesus diz, deixa os peixes e venham ser pescadores de homens. E o que que aconteceu? Aí eu digo, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. João 5, Lucas 5, 11. Mateus em seu evangelho diz que André e Pedro deixaram imediatamente as redes e seguiram. Tiago e João fez a mesma coisa, no mesmo instante, em que Jesus diz, vinde ser pescadores de homens, eles deixam o barco, seu pai e o cego. Então, quando Jesus diz, vinde ser pescadores de homens, eles deixam o barco, deixam o pai, deixam a mãe, deixam irmãos, deixam as redes, deixam a profissão, deixam tudo para serem discípulos de Jesus, para aprenderem com Jesus. mas ainda não eram apóstolos. Ainda não eram apóstolos, eram apenas discípulos, eram apenas seguidores. O Senhor Jesus agora está treinando eles para ganhar almas. Olha, vai aparecendo atenção, primeiro chamado conversão, o segundo para serem discípulos, para aprenderem com Jesus a ganhar almas, para serem pescadores de homens, aí vem a terceira fase, que é a fase que Jesus transforma. O salvo em discípulo, agora vai transformar um discípulo em apóstolo. Essa é a terceira fase do chamado de Cristo para aqueles doze homens, e que servem para mim e servem para você. Agora, Jesus vai fazer deles discípulos, ele vai fazer, ele vai fazer do discípulo um apóstolo. O discípulo é um aprendiz. O apóstolo nós vamos descobrir agora. Então, a terceira fase do chamado de Cristo é transformar os discípulos em apóstolo. Foi exatamente nessa ocasião que ele vai transformar os discípulos em apóstolos que ele toma uma decisão importante. ele vai passar a noite em oração. Antes de escolher os apóstolos, o Senhor Jesus vai passar a noite inteira em oração. E a partir daí, ele então, depois de passar uma noite em oração, ele escolhe doze homens. Mas presta atenção. Quando Jesus sobe ao monte e passa a noite em oração, e quando ele desce do monte na manhã seguinte, ele manda chamar os discípulos, todos os discípulos. Não era apenas os doze apóstolos, mas todos os discípulos. E dentro dos doze discípulos, ele seleciona doze. E que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mais na frente. a Bíblia diz assim, e chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles. Ele passou a noite em oração, chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Você consegue a transição aí? Ele chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. De todos os discípulos que ele tinha, ele transforma esse discípulo em apóstolo. Olha a transição em Lucas seis, doze a dezesseis. Chamou assim os seus discípulos e escolheu doze deles, dentre eles, os quais deu-lhes também o nome de apóstolos. Ele escolheu Simão, aqui que decidiu o nome de Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Apel, Simeão, Muzelote, Judas, filho de Tiago, Judas, Iscariotes que os tornou, que se tornou traidor. Você consegue então entender? Olha, ele passa a noite de oração, desce do monte logo na manhã seguinte e manda chamar todos os discípulos. Você se lembra? Teve uma vez que ele mandou setenta discípulos e ele pregou. Ele tinha vários discípulos, mas apenas esses discípulos todos que ele tem, ele seleciona apenas doze para serem apóstolos, que eu falo um pouco mais sobre apóstolos daqui a pouco. Então, quando ele escolhe o topo dos doze, ele começa um estágio com eles. Que estágio foi esse? Ele envia eles de dois em dois. Eles vão ser enviados de dois em dois para pregar. Por quê? O Senhor Jesus está querendo dizer para eles, olha, um apoia o outro. O evangelho é feito em parceria. Então, eu preciso estar ajudando o outro. e nessa fase de formação dos apóstolos, agora os doze deixam tudo para seguir Jesus. Enquanto salvos e enquanto discípulos, eles continuaram seguindo Jesus, mas trabalhando na pesca, no comércio, em tudo. Agora que se tornam apóstolos, eles deixam o comércio, deixam as empresas, deixam tudo para estar junto com Jesus. O Senhor Jesus, então, começa a fazer um estágio com eles, dizendo, vai lá, dois de dois, começa a pregar aqui, começa a pregar ali, é como se fosse a águia observando os seus filhotes a voar, tanto é que a Bíblia chega a contar que eles iam e voltavam trazendo o relatório para o Senhor Jesus. Lembra daquela fase? Eles disseram o seguinte, olha, Senhor, nós fomos e vimos que em teu nome os doentes são curados, os demônios são expulsos, maravilhas acontecem. Você vê, eles iam e voltavam para o Senhor Jesus nessa fase de treinamento como apóstolos. E a Bíblia chega a dizer em Marcos 6 que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Olha, na fase de estágio como apóstolos, Jesus manda eles de dois em dois, olha, vão lá, preguem, expulsos de demônios, curos e enfermos e voltam aqui. Eles voltavam para apresentar o relatório e diziam o seguinte, olha, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram a ele tanto o que tinham feito quanto o que tinham ensinado. Eles aprenderam e aquilo que eles aprenderam agora eles foram pregar para mais alguém. Aí eles chegam para Jesus e dizem, olha, Senhor Jesus, o Senhor, nós expulsamos demônios, pessoas foram curadas e nós ensinamos as pessoas também quem é o Senhor. é a nossa missão. Nós aprendemos, agora a gente tem que ir, fazer o estágio nas ruas, pregando, evangelizando, expulsando demônios, curando enfermos, mas sempre voltando para Jesus. Aí vem a quarta fase do chamado. A primeira fase chamada a salvação. A segunda, chamado para ser discípulo, para ser seguidor de Jesus, para viver a vida de um salvo. A terceira, a fase de apóstolo, é a fase de viver o que nós aprendemos. é a fase de fazer outros discípulos para Cristo. Aí vem a quarta fase. Na primeira fase da salvação, eles andaram com Jesus. Na segunda fase, ser discípulos, aprenderam com Jesus. Na fase do apóstolo, eles também estavam com Jesus, eles iam e vinham para estar relatório para eles, mas na quarta fase, eles estarão sem Jesus. Ou melhor, sem a presença física de Jesus. Como eu e vocês estamos hoje, sem a presença física de Jesus Cristo. É a quarta fase do chamado. Aquilo que acontece depois da morte e ressurreição de Jesus. É aquela fase em que o Senhor Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A quarta fase é a fase que nós estamos vivendo. A fase para fazer discípulos de Jesus. A fase diz o seguinte, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando e ensinando. Primeiro é fazer um discípulo. Segundo, primeiro é ir, né? Ir, fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Ir, fazer um discípulo e depois batizar esse discípulo e ensinar esse discípulo como eu estou fazendo aqui com você hoje. Você foi salvo, se tornou um discípulo, se tornou líder de ministério na igreja, obreiro, obreira, diáculo, líder de louvor, de intercessão, de casais. Você se tornou, então, uma liderança na igreja e se você não é, precisa fazer alguma coisa para Deus, e agora, essa última fase, eu estou treinando também vocês para irem fazer discípulos, batizar esses discípulos, ensinar esses discípulos, ensinar a vida deles com Deus. Aquilo que Jesus fez com aqueles doze homens, eles aprenderam, eles foram salvos, se tornaram discípulos, apóstolos, e foram e continuaram a obra iniciada por Jesus Cristo. E no final, da vida de cada um desses doze homens, eles se entregaram de sacrifício vivo a Deus, eles deram a vida pelo evangelho, e é isso que nós vamos começar a estudar já na próxima aula. Aquela obra iniciada com Jesus e com doze homens improváveis, com doze homens fracos, com doze homens cheios de fraquezas, aquela obra iniciada há mais de dois mil anos atrás, continua até hoje. Isso demonstra que a prova viva do poder de Deus na vida de um homem fraco, incapaz, pode fazer toda a diferença na vida da humanidade. Aqueles doze homens que ninguém acreditava neles foram alcançados e levaram o evangelho e em todo o mundo chegou a fragrância do suave perfume de Cristo como está em 2 Coríntios 2,14. Aqueles doze homens não falharam. A prova é que eu e você estamos aqui hoje falando do que eles fizeram naquele tempo. Nós falamos de Pedro, de suas fraquezas, falamos de Tomé e de sua falta de fé, mas será que nós somos melhores do que eles? nós só estamos aqui hoje porque aqueles doze homens não desistiram. Nós só estamos aqui hoje porque os doze apóstolos não desistiram. Agora é a nossa vez de continuar fazendo o que aqueles doze homens improváveis começaram a fazer. Fizeram e o evangelho chegou até nós. E se eles tivessem falhado? E aí eu pergunto o senhor Emílio Júnior, o senhor Diego, Dona Antônio Zane, José Carlos, Francisco, Giovanna, Liliana, Elaine, Elaine, Ana Karenina, Raíla, eu pergunto e se você falhar? Eu pergunto Dionísio, e se você ficar parado? Eu pergunto Lucas, eu pergunto para cada um de nós se nós pararmos? E se aqueles doze homens tivessem parado? quantas vidas estarem no inferno? Se eu e você pararmos e falharmos, muitas pessoas vão para o inferno. Reflita sobre isso. Eu disse lá no início que o evangelho de Jesus era um evangelho empregado para reflexão e para confronto. Eu disse para vocês na última aula que o evangelho é para nos fazer chorar, para depois nos fazer rir. chorar arrependendo dos nossos fracassos, das nossas tristezas, dos nossos pecados, para depois a gente sorrir com a vida cheia do Espírito Santo. Sabe, a escolha dos doze apóstolos aconteceu já quando Jesus Cristo estava sofrendo a maior resistência dos líderes religiosos daquela época. Eles queriam matar Jesus de todo jeito que ele sabia que a cruz mesmo se morreu. Então, por isso, ele tem que escolher esses doze homens-chave. Alguém tinha que continuar levando a obra. Alguém tinha que proclamar o evangelho. Alguém tinha que fundar a igreja. Eles vão matar Jesus depois de três anos de ministério? E alguém tinha que continuar na obra. Sabe, vai prestando muita atenção. o seminário de Jesus com esses doze homens durou apenas um ano e seis meses. Jesus levou um ano e seis meses para treinar doze homens para levar o evangelho para o mundo inteiro. Que treinamento maravilhoso, hein? Sabe, Jesus escolhe, Jesus treina e Jesus envia os doze apóstolos em apenas um ano e seis meses. Porque quando ele escolhe aqueles doze homens, eu disse que foi nos últimos um ano e seis meses de ministério dele na terra que ele treina os doze apóstolos, então Jesus Cristo quando escolhe os doze apóstolos, ele deixa como que um pouco de lado a multidão para focar apenas em doze homens. Preste atenção. Quando ele escolhe os doze, ele continua pregando, mas o enfoque dele é apenas em doze homens. Isso vale para quem é pastor e líder na igreja. Escolha pessoas grupos menores para você treinar eles. O Senhor Jesus pega uma multidão de pessoas e escolhe doze. Doze para fazer deles seus discípulos. Doze para fazer deles seus discípulos. Ele gasta um ano e seis meses focado, treinando apenas doze homens. Ele deixa as multidões para focar apenas em doze homens. Há de se observar. Presta atenção. Há de se observar que dentre os doze homens escolhidos por Jesus não tinha nenhum rabino do judaísmo. Não tinha nenhum rei escriba, não tinha nenhum saduceu, não tinha nenhum sacerdote. Dentre os homens selecionados por Jesus nenhum frequentava a instituição como já diz. Sabe por que Jesus não escolheu rabinos, escribas, saduceus? Porque aquelas pessoas haviam se virado contra Deus. Haviam virado as costas contra Deus. Eles achavam que Jesus era uma ameaça à religião deles. Ao invés de escolher pessoas teologicamente preparadas, como os rabinos e os sacerdotes, ao invés de escolher pessoas que sabiam escrever como os escribas, não. Jesus Cristo não escolheu homens treinados em teologia. Jesus Cristo escolheu pescadores. Jesus Cristo escolheu coletores de impostos. Jesus Cristo escolheu comerciantes. Jesus Cristo escolheu não escolheu ninguém que tinha uma formação em teologia. Ele escolheu para si ser os apóstolos. Homens humildes, simples, comuns, homens da classe trabalhadoras, homens que jamais frequentaram uma faculdade. Foram esses homens que ele escolheu. Homens que sequer eram aceitos na igreja, na sinagoga pelos defeitos que eles tinham, mas Jesus os escolhe, os treina, primeiro Jesus escolhe e salva eles, treina eles, transforma eles em discípulos, com a maior escola de teologia de todos os tempos, com o maior teórico de todos os tempos, eles aprendem com Jesus Cristo. Pare e reflita comigo, os homens que mais fizeram pelo evangelho no Brasil, eram como esses homens, Doriel de Oliveira sequer sabia pronunciar a palavra bíblia, ele não sabia sequer pronunciar a palavra bíblia, eu sou fruto do trabalho do Doriel de Oliveira, Davi Miranda, puxei de tantas imperfeições que as pessoas dizem, um dos caras que mais ganhou almas para Deus aqui no Brasil, Manuel de Melo, homens que deram a vida, homens simples, comuns, homens que não sabiam ler e escrever, mas homens cheios do Espírito Santo, nós estamos trocando o poder de Deus pela teologia, estamos trocando o poder de Deus pela letra, nada substitui o poder de Deus e é isso que Jesus ensina aos doze homens, não devemos estudar, claro que devemos estudar, não estou falando sobre isso, a bíblia chega a dizer que aqueles doze homens, eles eram iletrados, analfabetos, boa parte deles, eles não eram deuses humanos, a igreja católica até canalizou eles, dizem que eles são santos, mas eles não eram santos quando o Senhor Jesus escolheu, e aliás, eles não operam milagres, o milagre é operado por Deus, sabe, a mim me parece que propositalmente Deus escolheu homens sem nenhum valor humano para transformá-los em grandes homens e ganhadores de almas, parece que propositalmente o Senhor Jesus levantou homens que tinham uma irrelevância, irrelevância aos olhos da sociedade para ser os seus doze homens, eu vou tentar, eu espero que o Espírito de Deus se ensine isso, de uma multidão de discípulos, eles escolhem doze para treinar-los, eles eram iletrados, analfabetos, improváveis, eles não tinham qualificação nenhuma para serem apóstolos, aparentemente, a Bíblia diz que a maioria deles eram galileus, e os galileus não eram elite da sociedade daquela época, os galileus eram camponeses, era classe baixa, era classe ignorante, Jesus escolhe então galileus camponeses, de classe baixa, ignorantes, pescadores, quer mais, os galileus, dentre aqueles que Jesus escolhe os doze apóstolos, eram considerados como João ninguém, dos doze homens que Jesus escolhe dentro dos galileus, eles eram considerados como João ninguém, é claro que hoje a Bíblia apresenta requisitos para ser apóstolos, mas não vamos olhar e não vamos falar sobre isso, os doze apóstolos eram como eu e você e que somos como Elias, homens sujeitos às mesmas paixões, a diferença é que depois de salvos, eles deixaram as paixões da carne para viver o propósito divino, sabe? A transformação deles em salvos, em discípulos e apóstolos, a minha e a sua, não é fruto de quem somos, mas é fruto e obra exclusiva daquele que transforma vaso de desonra em vaso de honra e este é o grande oleiro, esse é o Senhor nosso Deus e aí vale para mim e para você que está aí, muitas vezes nós temos a tendência de considerar que nós somos insignificantes, que Deus não vai nos usar, que Deus não quer nada comigo, então pense nos doze apóstolos, era um jogo ninguém, insignificantes e Deus escolhe eles, sabe? Muitas vezes ele não quer fazer porque eu não sei pregar, eles também não sabiam, aí eu não sei escrever, eles também não sabiam escrever, sabe? Aos nossos olhos eles não tinham recurso nenhum, no entanto, esses seres insignificantes são justamente a pessoa que Deus usa, pois é só isso que Deus tem que usar, seres insignificantes aos olhos meramente humanos, muitas vezes o diabo até quer te parar, faça lembrar que você é um perdido, que não tem mais jeito pra você, que você é um improvável, que você é um imprestável, que você não serve pra nada, não acredite no diabo, o diabo é mentiroso, João 8, 44 diz que ele é o pai da mentira, olha, quantas vezes tentaram parar os doze apóstolos dizendo, vocês são João Miguel, vocês são Galileu, vocês não prestam pra nada, vocês são iletrados, vocês são os idiotas, eles não pararam, porque o diabo é mentiroso, não deixa o diabo te parar, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, aquele que te escolheu diz você é improvável, mas eu vou transformar o improvável em um grande ganhador de almas, sabe, então aqueles doze homens improváveis, a Bíblia chega a relatar em ato 17, 6, eles viram o mundo de cabeça pra baixo, 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 atos 17, 6, atos 17, 6, esses homens viraram o mundo de cabeça pra baixo, e eu mostrei tanto isso aqui, porque eles viraram o mundo de cabeça pra baixo, eles levaram o evangelho pra todo lugar, não foi por terem talentos extraordinários, não foi porque eles tinham apetidões intelectuais, não foi porque eles eram poderosos, não foi porque eles eram influentes políticos, não foi porque eles tinham posição social extraordinária, eles viraram o mundo de cabeça pra baixo, porque eles deixaram Deus operar na vida deles, para que isso acontecesse, aqueles doze homens improváveis, se tornaram alicerce da igreja, Gálatas 2, verso 20, sobre o fundamento dos apóstolos, tá aqui na Bíblia, tá aqui na palavra de Deus, Deus pega aqueles doze homens improváveis, aqueles doze homens que ninguém acreditava neles, sabe, e a Bíblia diz que Deus transforma eles em pessoas que estavam ali, estavam ali simplesmente como alicerces da igreja, tá aqui na Bíblia, Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 20, eu vou ler, diz assim, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, aqueles doze homens improváveis, se tornaram o fundamento da igreja, mais do que isso, Gálatas 2, 9, diz que eles se tornaram colundas da igreja, os homens improváveis, galileus, o João Ninguém, depois de salvos e transformados pelo poder de Deus, se tornam colundas da igreja, se tornam alicerce da igreja, sabe, meu amado irmão, talvez você esteja ouvindo aqui ao fundo, o hino, né, eu amo Jesus, que hoje é o dia de jejum aqui na sede, e estou aqui na minha sala, Deus escolhe o humilde, o pequeno, o manso, o fraco, para que não haja dúvida nenhuma em nós, que o poder que vai agir em nós para mudar o mundo, não em nós, não é o homem que conta, é a verdade de Deus que conta, é o poder de Deus em nós que conta, é o Espírito Santo de Deus que nós que conta, quando Jesus escolhe pessoas como eu e você, como escolher os apóstolos, é para mostrar que não somos nós, 2 Coríntios 6, 4, 2 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios 4, desculpa, 2 Coríntios 4, eu vou ler na Bíblia Viva o verso 7, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro, assim, fica evidente que esse grande poder que habita em nós vem de Deus e não de nós mesmos, vou repetir isso, por que que Deus escolheu os 12 apóstolos? para virar um mundo de cabeça baixa, o João ninguém, agora ele vem e diz, olha, agora nós mesmos somos como vasos de barro que contém esse grande tesouro, assim, fica evidente que esse grande poder que habita em nós vem de Deus e não de nós, então, quando a pessoa é curada, não somos nós, o poder é de Deus, quando a pessoa é salva, não somos nós, foi Deus através de nós, quando alguém é liberto pelo poder dos demônios, não somos nós, o poder é dele, nós só somos vasos de barro, nós só somos galileus como João ninguém, mas que hoje habita em nós o poder do Senhor Jesus Cristo, humanamente falando, o evangelho era considerado uma mensagem tola, como é hoje, pela Globo e tantas outras pessoas, o evangelho não tinha validade nenhuma para aquelas pessoas, e a Bíblia Sagrada então diz que eles, mesmo assim, não sendo acreditados, eles passaram então a pregar o evangelho, seus ensinamentos, ensinamentos apóstolos, falando palavras erradas, não sabendo falar direito, não sabendo conjugar verbos, eles não tinham uma mensagem para a elite, eles eram pregadores simplórios, diziam as pessoas, eles eram a ralé, os piões, era o João ninguém, como já disse, mas olha o que a Bíblia diz, irmãos, reparais, pois, na vossa locação, visto que não foram chamados muito segundo a carne, não foram chamados muito sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muito de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as destrezadas, as que não são, para se reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26, eu vou ler de novo, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie, então Deus escolheu 12 homens e depois eu e você considerados como loucos, insignificantes e destrezados, vaso de barro, mas que a glória e excelência no poder de Deus está em nós, eu disse lá atrás, Deus gosta de ousar os improváveis na hora dele, Deus gosta de nos jacuzar o João Ninguém porque o João Ninguém é o instrumento predileto de Deus para que a glória não seja humana, mas seja divina. Pena, né? Porque o tempo acabou. Aí me dei mais 10 minutinhos essa rapa, né? O que aconteceu? Gente, os apóstolos foram os principais porta-vozes do evangelho. Quando o Senhor Jesus, eu disse lá atrás, ele foi escolher, os apóstolos, ele subiu ao monte e passou a noite de oração, ele foi falar com Deus acerca daqueles 12 homens. Ele foi falar com Deus acerca de cada um daqueles 12 homens. Ele foi falar para o pai, pai, sabe quem é? Pedro, olha, nós vamos ter muito problema com Pedro. Ele vai dar muito trabalho para nós transformar ele é um apóstolo, mas deu a portada para Pedro. O Senhor, olha, Tomé, vai ter tão incrédulo, mas vamos trabalhar com ele. Veja, ele foi falar com o pai, ele foi orar também em favor deles. Ali o pai, o filho e o Espírito Santo estavam um monte conversando, a trindade divina, tendo a conversa íntima, falando a respeito dos 12 homens improváveis, falando do caráter de um por um, e vão falar do caráter de um por um a partir da semana que vem. Semana que vem será Pedro. Então, a trindade divina estava no monte falando dos 12 homens improváveis, do caráter de cada um deles, da personalidade de cada um deles, do trabalho que seria transformar eles em apóstolos, sabe? Mas quanta honra de uma multidão ser escolhido como os 12 apóstolos. mas o número 12 e o número 12 tem um significado muito importante. Por que que não 5, não 6, não 4, não 3? Por que 12? Quantas eram as tribos de Israel? 12, não era? O Senhor Jesus escolhe 12 apóstolos e 12 eram as tribos de Israel. Mas as 12 tribos de Israel tinham feito o que com Jesus? Viraram as costas para ele. E agora estavam querendo matar ele. A obra não podia parar. se os judeus se os judeus viraram as costas para ele, ele precisava de mais 12 homens. Então, preste atenção. Os judeus desprezaram Jesus, se tornaram legalistas, hipócritas. As cerimônias não tinham sentido como as que nós vemos hoje em tantas igrejas, desfile de moda dentro da igreja, tanta coisa acontecendo dentro das igrejas para atrair as multidões. Assim se tinha se tornado. Aquelas, tem uns igrejas aí que ou saem no corredor gritando, sambando no pé só, gritando, dando riso, dando grito. Presta atenção. Outros, parecem que mais estão num terreno de macumba do que na igreja para atrair pessoas. Começa a atrair pessoas com tanto de coisa. Era essa religião que Jesus era contra naqueles dias também. Extremamente ilegalista ou aberta demais. Por isso que a mensagem dele é de reflexão e de contexto. E então, o senhor Jesus, não, aceito mais essa hipocrisia. Então, ao escolher os doze apóstolos, Jesus Cristo, na realidade, estava nomeando uma nova liderança. Uma nova liderança. A nomeação dos doze apóstolos sem passar, a escolha dos doze apóstolos, sem passar pela religião oficial, significou uma mensagem muito clara para Israel, para mim e para você. Deus estava colocando novos líderes no lugar das doze tribos de Israel. Aí estava entrando, aí estava entrando o período da graça para cada um de nós. e quando nós falamos de apóstolos, esses doze apóstolos estavam tomando a nova liderança, assumindo o lugar dos doze apóstolos, dos doze das doze tribos de Israel e que o senhor Jesus disse que os apóstolos julgariam eles no futuro, a palavra apóstolo tem um significado muito intenso, quer dizer enviado, quer dizer aquele que é enviado por Deus. A palavra apóstolo quer dizer embaixador, emissário, representante oficial. O senhor Jesus estava dizendo para aqueles doze homens que ele escolheu foi, vocês vão falar em meu nome no mundo. Vocês vão em meu nome, não é escravidos, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falaram novas línguas, em meu nome curarão os enfermos. Então o apóstolo é um representante oficial de Deus aqui na terra. Sabe? A palavra apóstolo no hebraico quer dizer xiliás, quer dizer procurador, um dia você contratou um advogado e deu procuração para ele se representar. O que o senhor Jesus fez com os dois apóstolos está fazendo comigo e com você é o seguinte, olha, eu estou te nomeando, você vai em meu nome curar os enfermos, em meu nome você vai expulsar meu nome, em demônios, em meu nome você vai transformar a vida em pessoas, em meu nome você vai pregar o evangelho. É por isso que o nome é sob todo o nome, o nome do senhor Jesus. O senhor Jesus disse, você vai, mas você vai em meu nome, você vai chegar lá e apresentar a procuração e diz, olha, aqui está a procuração, eu estou falando em nome de Jesus, demônios saiam, eu estou falando em nome de Jesus, doenças saiam, eu estou falando em nome de Jesus, fraqueza saia da minha vida. Então, a incumbência daqueles doze apóstolos era o representar Jesus Cristo. É por isso que antes de enviá-los, Marcos 3,14 diz, quando ele designou os doze, então designou os doze para estarem com ele e para enviá-los a pregar, antes de ir, eles tiveram que estar com Jesus. Eles foram chamados à conversão, eles foram chamados para junto de Jesus, eles foram chamados para serem discípulos de Jesus, depois foram chamados para serem apóstolos, antes de serem enviados. Eles se tornaram, então, salvos, discípulos e depois apóstolos. Lucas, presta atenção, Lucas usa a palavra apóstolos seis vezes em seu evangelho. Lucas usa a palavra apóstolos seis vezes no evangelho de Lucas, mas trinta vezes no livro de Águas, para mostrar que o papel dos apóstolos refere-se principalmente a levar o reino de Deus, mas também para fundar a igreja. Sim, ele usa o termo apóstolos seis vezes em Lucas para dizer sobre a importância de pregar o evangelho e usa a palavra apóstolos trinta vezes em atos para demonstrar que eles estavam fundando a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para mostrar que não eram eles o importante, o importante era quem eles representavam, o importante não era quem eles eram, mas quem eles estavam representando. Os apóstolos, então, se tornam importantes não por causa deles, mas por quem eles eram representantes. Eles fundaram a igreja do Senhor Jesus. Eles lideraram a criação de novos líderes que criaram outros líderes, que criaram outros líderes, que criaram outros líderes e que chegou a criação de cada um de nós para que a gente possa criar novos líderes. 1 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 2. Sabe, a palavra de Deus nos diz que os apóstolos não pregaram a mensagem humana. A verdade foi concedida por revelação direta de Deus. Antes do Novo Testamento, tudo que se conhecia era apenas aquilo que os apóstolos falavam. por isso os apóstolos também foram homens usados para escrever os livros do Novo Testamento. Foram usados com poder sobrenatural para escrever os livros do Novo Testamento. Sabe, é isso que a Bíblia Sagrada nos diz. Que tudo aquilo que nós ouvimos antes, apenas pelos apóstolos, depois foi confirmado pelos prodígios e sinais para que depois eles escrevessem a Bíblia. Veja a importância dos 12 homens improváveis, os 12 João e Guedes foram usados por Deus para levar o Evangelho no mundo inteiro. Foram usados para treinar líderes que treinaram líderes que foram usados para ser um exemplo para nós, foram usados para escrever os livros do Novo Testamento. O Evangelho chegou a nós com esses homens simples, inspirados e inspiradores pelo Espírito Santo. Sabe, eles deixaram tudo pelo Evangelho. Deixaram tudo por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho chegou aqui porque eles não desistiram, não abriram mão do chamado de Deus. O Senhor Jesus precisou tratar todas as fraquezas deles naqueles dias. sabe, aquelas fraquezas deles, parecia que tinha tudo, a fraqueza dos 12 homens escolhidos por Jesus Cristo, parece que tinha tudo para dar errado. Eles eram muito difíceis. Eles haviam deixado tudo para aprender com Jesus durante um ano e seis meses. Sabe, Jesus deixou tudo para investir em 12 homens. Jesus estava investindo o meu futuro, o seu futuro na mão de 12 homens improváveis. Jesus estava investindo o meu futuro e o seu futuro na mão de pessoas que não tinham valor. Era uma vida Jesus investindo nos 12, para os 12 investirem em mais 12, em mais 12, em mais 12, até chegar a cada um de nós. Sabe, não foi fácil o ensinamento de Jesus Cristo para aqueles homens. Jesus disse que eles tinham dificuldade de entender. Jesus chega dizendo que parece que essas escrituras não entravam negros, eles não tinham muito o que aprender de Jesus Cristo. Parece que os defeitos deles eram maiores do que as qualidades, mas Jesus não desistiu deles. O Senhor Jesus não desistiu deles. Por que Jesus teve dificuldades? e eu encerro com essas seis aqui. Por que Jesus teve dificuldades? Primeiro, eles não tinham a dificuldade de treinar os 12 homens para serem apóstolos, porque eles não tinham entendimento espiritual. Eles eram lentos para aprender. Eles não queriam estar na escola bíblica, eles não queriam estar no culto de ensino bíblico. Eles eram grosseiros, eles eram estúpidos, eles eram cegos. Eles são esses termos que o Evangelho usa para esses 12 homens que o Senhor escolheu. Lentos, grosseiros, ineptos, estúpidos. Mas como foi que Jesus remediou tudo isso? Ele simplesmente continuou ensinando até que eles aprendessem. Segundo a dificuldade de Jesus em treinar aqueles homens, foi um projeto, eles não, a dificuldade de ensinar, porque eles não eram humildes. Além de ter dificuldade para aprender, eles também não eram humildes. Eles viviam o tempo todo brigando entre eles para saber quem quer o maior, quem quer o melhor. Não tem isso na igreja ainda hoje? Então, a dificuldade de ensinar isso, tornando eles apóstolos, porque eles não tinham humildade. Um queria ser maior do que o outro. Como é que Jesus remediou isso? ensinando humildade para eles, lavando os pés dos apóstolos, servindo eles. Ele foi o exemplo de humildade. Terceira dificuldade, para ensinar aqueles doze homens, além da falta de humildade, eles tinham falta de fé. Olha, não queriam aprender, tinham dificuldade, aliás, para aprender. Não eram humildes, e tudo que Jesus pregava para eles, não acreditavam. Será que, será que aquela igreja tinha alguma coisa a ver com a abençoa das nações em algum momento? Olha só, Jesus estava querendo ensinar, ensinava para eles, Dionísio, depois não queria vir para a igreja, faltavam os fulgos, mas não você, Dionísio, olha só, não vinha para o curso de oração, não vinha para o estudo bíblico, não vinha para a escola dominical, aí Jesus, vou desistir desses apóstolos. Margem, Dionísio, ainda bem que não acontece isso com você, machinho, Jesus, querendo treinar eles, ensinando, é, olha, dá disso, porque Jesus vai te prosperar, olha, porque Jesus vai te ouvir, falando isso para eles, e eles estão lá, com cada paisagem, o Senhor Jesus disse que eles eram pequenos na fé, chamavam eles de títulos na fé, de duros de coração, e que eles tinham um coração tão duro que não queria aprender, entendeu, Cláudio? Aí, qual foi a solução para isso? Jesus continuou operando o milagre, para dizer, olha, apesar de Dionísio, é claro que eu estou, é dos doze apóstolos, tá? Mas ele virou para os dores apóstolos, olha, apesar de Dionísio, você não vir para o escudo de oração, escola rica, apesar, Pedro, de você não ter fé, apesar de você me trair, apesar de tudo, eu vou continuar insistindo com você, porque você ainda será colina, você ainda será alicerce, ele continuou insistindo, entendeu, Dionísio? era aquele que estava tendo problema, aquele problema que eu tenho com você, aquele problema que a gente tem com tanto crente, mas a gente não tem mais isso, acabou, acabou, óbvio, quarto, e penúltimo, quarto lugar, faltava comprometimento, comprometimento, enquanto as multidões se aglomeravam, extasiadas para ver os milagres do Senhor Jesus, o soldado chegar lá no jardim para prender Jesus, o que aconteceu? Todo mundo caiu fora, está acontecendo isso hoje também, ninguém quer se comprometer mais, ninguém quer ser líder de crianças, de adolescentes, jovens, mulheres, ninguém quer cantar, ninguém quer pregar, ninguém quer participar do evangelismo, ninguém quer ter nada novo na igreja, faltava comprometimento, mas Jesus não desistiu dele, porque nós não vamos deixar de nos comprometermos com a obra de Deus, e de que maneira Jesus se comprometeu com eles? ao invés de abandonados? Ele orou, pai, não deixe que nenhum deles se percam, pai, ajuda eles, ajuda eles a perseverar na fé, conduz eles ao céu, que eles sejam um conosco, e a quinta coisa que Jesus teve dificuldades ensinadas, primeiro, falta, nós já vimos de entendimento espiritual, segundo, dificuldade, faltava humildade, terceiro, faltava fé, quarto, faltava comprometimento, e faltava-lhes um poder, sozinho eles se não podiam, eles eram fracos, abandonados, não jovem ninguém, sua falta de fé, tornava-os incapazes de usar com eficácia, o poder que encontrava dentro de cada um deles, e como Jesus resolveu esse problema? No dia do Pentecoste, ele enviou do seu Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e saíram pelo mundo, levando o evangelho, a Bíblia diz que eles eram intrépidos, empregados, assim a palavra, e ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram iletrados e incultos, admiraram-se, porque reconheceram que eles haviam estado com Jesus, eles eram os analfabetos, idiotas, mais cheios do Espírito Santo de Deus, com intrepidez, levavam o evangelho, quem sabe, eu e você somos essas pessoas, um João ninguém, fraco, nós não somos muita coisa, pobres ignorantes, alguns de nós talvez até analfabetos, nós não somos nada, mas Jesus escolheu a mim e você, como para sermos os sucessores daqueles 12 apóstolos, e aí, você vai estar dentro ou vai estar fora? Porque o discípulo não está acima do seu mestre, e todo aquele porém que for bem instruído, será como o seu mestre, o seu mestre é Jesus, fomos bem instruídos pelos 12 apóstolos, e estamos tentando te instruir nessas aulas, hoje ocorreu um pouquinho mais, porque semana que vem eu preciso de entrar, para falar de um por um, como Deus pode trabalhar no meu caráter e no seu caráter, eu vou falar isso na semana que vem, falando sobre o apóstolo Paulo, sabe, o tempo investido naqueles 12 homens, parecia que tinha dado tudo errado, porque no dia que Jesus mora, os 12, cai de fora e deixe eles sozinhos, deixaram Jesus, eles fugiram, do ponto de vista humano, o Senhor Jesus tinha fracassado, os discípulos tinham fugido, ninguém quis tomar a cruz e seguiram, na verdade, o fracasso daqueles homens foi tão profundo, que eles voltaram de novo às antigas profissões, mas Jesus não desistiu deles, foi lá buscar eles para dizer, olha, eu te chamei Pedro, foi para ser, para fazer, para cuidar das minhas ovelhas, mas o Senhor Jesus sabia, que o investimento dele, não foi tempo perdido, na vida daqueles 12 homens, por isso enviou sobre eles, o poder do Espírito Santo, para saber que a estratégia, não era humana, a estratégia era divina, não se tratava de uma missão, que deveria, ou poderia ser frustrada, a missão da evangelização, não pode ser frustrada, não pode ser travada, para mostrar, que o poder só pertence a Deus, e depois da sessão de Jesus Cristo, ele envia então o Espírito Santo, sobre aqueles 12 homens treinados, eles giram o mundo de cabeça para baixo, eles salvam homens, como já disse Dorial de Oliveira, Manoel de Mello, como Davi Miranda, e como tantos outros, salva homens como eu, salva pessoas como você, para que a gente possa continuar, levando o evangelho, transformando, Deus vai usar pessoas improváveis, como eu e você, para ganhar vidas em casa, na rua, no trabalho, Deus vai usar pessoas improváveis, como eu e você, enchendo-nos do teu Espírito Santo, para que a gente possa fazer, a melhor liderança, de todas as vidas da igreja, não creia, o diabo diz que você não pode, porque ele é um mentiroso, mas Jesus Cristo diz, você pode Marli, você pode Marli, você é um evangelista Marli, você é uma mulher ganhadora de alma, tanto a Marli aqui da sede, quanto a Marli de Iguatu, apenas seja, tenha um fé, seja humilde, seja cheio do Espírito Santo, venha para a escola bíblica dominical, venha para o nosso curso, leia a Bíblia, estude a Bíblia, participe do curso de oração, seja cheio do Espírito Santo, e o improvável será, um grande servo, uma grande serva do Senhor Jesus, um grande ganhador de almas, desculpe pela correria de hoje, mas eu tinha que terminar, porque semana que vem, vamos trabalhar o nosso caráter, propriamente dito, a aula será menor, na próxima domingo, mas vamos trabalhar o nosso caráter, a nossa mudança, como Deus trabalhou, como é que Deus trabalhou o caráter, de cada um daqueles 12 homens improváveis, é o que nós vamos começar a aprender, a partir da próxima semana, alguma, a tarefa hein, a tarefa, olha, 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 a tarefa da próxima, dessa semana, você vai fazer um gesto de humildade com alguém, um gesto de humildade, aquilo que você, olha, eu tenho tanta dificuldade de fazer, quem sabe, lavar a cabeça do mendigo na rua, quem sabe, pegar o mendigo, ou a pessoa que está no meio da rua, levar ele para um gatão, banho e trazer para o corpo, você vai fazer um gesto de humildade, nessa semana, com alguém, que não é seu parente, aqui que é pior, com alguém que não é seu parente, você ama um banho, um corte de cabelo, uma refeição, enfim, você vai fazer um gesto de humildade, para mostrar que você está preparado, para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, um doutor, um ganhador de almas, ou um simples servo de Jesus Cristo. Gostaria até de ouvir, hoje nem vou ouvir mais, que estamos com o Tchernum, estamos com as atividades da igreja, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no privado, que eu respondo, tá bom? Muito obrigado, bom estar com vocês, domingo, vamos tratar do nosso caráter, um grande abraço. Amém, até mais. Amém, barra posta. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado.